Vamos dizer assim, imagens que não são verdadeiras, textos que não são verdadeiros. É uma terra sem lei. O bolo do Instagram é que ele limita tempos, é muito curto. No Instagram, você, por exemplo, fizer um cadastro, eu for fazer outro, é detectado. No Instagram, você tem mais do que nunca, por exemplo, se você quer apagar um áudio, você já gravou e quer apagar, aí você tenta apagar, vai apagar para você, mas está no registro. Você está entendendo? Se alguém for questionar na justiça que você falou alguma coisa, o Instagram apresenta o documento. Então, o passaporte praticamente do mundo vai ser o Instagram. Então, se você ainda não mexe, comece a mexer, comece a entender como funciona essa ferramenta, porque vai ser o divisor de águas. Eu não estou aqui para fazer propaganda do Instagram de maneira alguma. Tem mais notícias de fora? Vamos aí mais uma. Depois eu quero notícias de fora, agora no programa, vamos fazer homenagem ao rei do Baião. Pois é, rei do Baião. Ao rei do Forró. Quantos anos de morte aí? Ele morreu em 89, que eu lembro que foi o primeiro que eu entrei no ar como locutor. São 9h32. Foi no sábado para o domingo. Está aí ele. Quem é? Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Deixa tocar. É São João. É o Dourado. É o Dourado. É o Dourado. É o Dourado.